olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim bem-vindos e bem-vindas ao canal espero que goste do vídeo já deixe seu like e compartilhe com seus amigos olha quem está arrasando o Eric arrasou nas flores nas plantas em tudo você é muito querido viu toda a sua equipe arrasou gente olha tudo 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 aqui toda a cerquinha muito verde muita vegetação está ficando escândalo hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left yeah no I don't wanna waste what's left and on and on we'll go through the wasteland through the highways and on and on we'll go oh adieu o o o o oh 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 visual Finding life along the way Melodias we haven't played No I Don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song Linda comOOO Magnificat O que é isso? Que lindo! Vamos todos porquinhos! Tchau! Gente, tô aqui gravando meu programa, tô no SBT Tô muito feliz com todos os resultados, com todas as coisas boas que vem acontecendo Mas curiosamente, muitas fake news estão surgindo com meu nome E uma delas tocou meu coração profundamente, que aconteceu hoje Dizendo que eu não participaria do Teleton Desculpe o barulho, o pessoal tá trabalhando aqui Deixa eu dizer pra vocês, mais do que um programa Ou pra quem colocou essa notícia É uma missão de vida, não tem como Pra mim é fundamental, importante Como ser humano, mãe, cidadã, comunicadora Participar desse movimento Ajudar a ACD, que é uma entidade tão séria Então eu estarei sempre Sempre que a ACD me solicitar, precisar, estarei lá Sou madrinha de coração e alma E estarei no Teleton No outro vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo Adiós